Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Barone da Suno Research e hoje nós vamos falar do Cirela Tera Corporate. Lembrando mais uma vez, nos siga nas redes sociais, arroba professorbarone, arroba Suno Research. Vamos lá! A administração desse fundo é do BTG Pactual, a consultoria da Cirela Commercial Properties, a CCP, segmento de lajes comerciais corporativo, patrimônio total é de 135 milhões, taxa de administração de 0,20, taxa de consultoria 1% sobre as receitas brutas de aluguel, o início do fundo em 2012, ele teve uma emissão no meio do caminho bem pequena, de 8%, mas justamente para honrar os custos do fundo, visto que eles tinham uma grande fatia de áreas vagas, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho na sequência, então tem duas emissões, número de cotistas 1.648, número de cotas 1.472.728. Então o Cirela Tera Corporate é negociado com o ticker THRA11 na B3, o IFIX 0,5%, o peso dele no IFIX, e uma liquidez diária de R$ 200 mil. Ele detém 5 andares, o prédio tem 15, então ele detém por volta de 30% do prédio, situado na região da Avenida Berrine, em São Paulo. Então está na Berrine ali, perto da Bandeirantes, já fazendo uma volta para a Vila Olímpia ali, tá bom? Desenvolvido pela Cirela, o empreendimento tem 15 pavimentos corporativos, com lajes de grande porte, ele ponto e quatro subsolos. Então o que vocês conseguem ver é que realmente é um clássico também AAA, que recebeu a certificação LEED Gold, que seria ouro, conferida pelo IS Green Building Consul, que é justamente quem ratifica essas classificações aí durante a fase de construção e entrega da obra. A BL do fundo hoje é de R$ 10.586, então não é um fundo tão grande assim, uma posição única em um ativo específico e por volta de 10.500 metros quadrados de ABL. Então perceba pelo padrão construtivo mais uma vez, que realmente é um ativo premium aí, tá bom? Bom, esse fundo nasceu com a renda mínima garantida, como é de praxe lá em 2011, 2012, 2013, vários fundos vieram com o mecanismo de renda mínima garantida, então ele pagava 9% ao ano, que equivaleria a 0,75 por cota, ele ficou praticamente três anos, até um pouco mais, pagando esse prêmio de locação que a gente fala, que é a RMG. Depois a renda ficou zerada por dois anos, isso mesmo, e foi onde veio então a emissão, como eu falei no início, veio uma emissão que diluiu por volta de 8% os cotistas para justamente arcar com as despesas e mesmo ter o que nós chamamos de allowance, que seriam recursos para fazer investimentos para receber possíveis novos locatários. O que deu certo, então em maio de 2017 o fundo começou a ter uma renda por volta de 40, 45, um pouco e um mais, mas na média 45 centavos por cota, então perceba que a diferença da renda real em 2017, desde quando ele foi lançado em 2012, é de 60%, 45 centavos representa em torno de 60% da renda mínima garantida. A diluição, como eu disse, por volta de 8%, tá bom? O fundo hoje está 100% locado, são 7 locatários, mas muita atenção, sempre a gente gosta de observar esse ponto, praticamente 50% da receita está concentrada em 2 locatários, que é a Ceva e a Lergan, que representa boa parte aí da pizza. Depois está bem pulverizado, bem dividido em mais outros 5 locatários, AutoPES, RM, International Paper, UTI do Brasil, e uma outra parte do International Paper exterior. O primeiro, o viés dela, o abraço nacional e o braço internacional dele. Bom, os contratos 100% são reajustados pelo IGPM, eles estão condicionados a serem revisionados até 2020, então até 2020 100% dos contratos estão possíveis de serem renegociados, e aí que é a grande aposta do fundo aí para o curto, médio prazo, com a retomada do mercado corporativo de São Paulo, ver como é que ele vai se comportar, apesar de que o Tera ainda está numa região de alta vacância da Berrine, e aí acima de 20%, então a gente vai ver como é que vai fechar essa equação, como é que a equipe de gestão e consultoria, principalmente da CCP, vai conseguir fechar esta equação daqui para 2020. 34% dos contratos vencem em 2020, e 66% a partir de 2021, que dá relativo conforto para o calendário de vencimentos do fundo, tá bom? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do Tera Corporate, tá? Peço mais uma vez para assinarem o nosso canal, compartilhar com os amigos, curtir o vídeo, e lembrando sempre, não é indicação de compra ou venda, e sim uma forma de apresentar o fundo para vocês. Ah, marque o sininho para serem notificados da próxima publicação, tá bom? Eu sou o professor Baroni da Sun Research, até o próximo vídeo, valeu!